Música É muito uma voz de um lapião O lapião mudou, mudaram o outro Música 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 Eu vou lá no play of the season so I don't get hurt Because of you A part of hard to trust Not only me, for every world around me Because of you I am afraid Because of you Because of you Oh